Meu querido amigo, em primeiro lugar, a gente tem que sorrir com os olhos, né? A gente está aqui no evento, no Fórum do Turismo, por isso usando a máscara, mas está lá na satisfação de conversar contigo, com o teu público, né? Obrigado pelo carinho que você tem com o meu trabalho. A gente conseguiu nesses últimos jogos do Flamengo, marcas expressivas, né? Para nós aqui, o trabalho que a gente faz na Litoral News, na Rádio Ondas, com a nossa equipe do agente escortivo, são marcas que deixam a gente muito felizes, mas também aumentam a nossa responsabilidade, sabe, Álvaro? Ontem, o time lá em Belo Horizonte foi transmitir o jogo Flamengo e América Mineiro. E depois de ter feito 260 mil visualizações no jogo Flamengo e Grêmio, semana passada, ter feito 413 mil visualizações no jogo Flamengo e Barcelona, no Maracanã, pela Libertadores. Ontem, nós superamos a marca de meio milhão de visualizações. Foram 554 mil visualizações, a gente teve picos de 35 mil pessoas de forma simultânea, e isso representa dizer o seguinte, Álvaro, a nossa transmissão da Litoral News, do nosso canal Litoral News no YouTube, ontem foi a transmissão de futebol do jogo Flamengo e América Mineiro mais vista do Brasil. A gente já tinha batido gigantes da comunicação, com a Rádio Tupi, com a Rádio Globo, com a CBN, com a Transamérica, onde eu estava até pouco tempo, e acabamos por optar por voltar a fazer essas transmissões só aqui para a nossa região. A gente abriu mão, o nosso contrato com a Transamérica durou um ano. O que a gente tinha no nosso coração, eu, meus filhos, nossa equipe, a gente tinha essa meta de atingir no nosso canal do YouTube esse público gigantesco no Brasil. Deus é muito bom, sabe, Álvaro? E ele presenteou a gente com antecipação de uma meta, de um plano que a gente tinha para o ano que vem. Era a nossa ideia, ano que vem, chegar nesse patamar. Mas, como Deus é tremendo, como Deus sempre surpreende, aqueles que o amam, né? Quem ama a Deus jamais anda sozinho, ele transforma lágrima em alegria, tristeza em sorriso, transforma a vida de quem o ama, e a gente ganhou esse presente. Então, é uma notícia boa que eu quero dividir contigo aqui no Eterno Aprendiz, dividir com o teu público e convidar as pessoas a acompanharem a gente, a se inscreverem no canal e acompanharem as transmissões. Quarta, agora tem Flamengo e Barcelona, domingo, Flamengo e Atlético-Canaense. A gente está aí com o coração repleto de alegria e muito feliz. Não é fácil, não, Álvaro. Chegar a 554 mil visualizações, como a gente chegou ontem, é um negócio assim... É muita credibilidade. A gente fica feliz. E continua trabalhando firme, é isso que a gente quer, né? Isso aí. Trabalhando cada vez mais firme. Meu amigo, meu amigo, vou te falar. Isso não me espanta. Isso é resultado de um trabalho sério, feito com seriedade, entendeu? É como eu costumo dizer. Você, pra mim, cara, é um espelho. Obrigado. Tá? É uma pessoa em que eu me miro, uma pessoa que eu admiro, um profissional que eu tenho o maior respeito. Obrigado. Meus parabéns, meu amigo. Obrigado. Parabéns pelo teu trabalho também. Continua firme. Estou sempre te acompanhando lá. Um beijo pra tua plateia, pro teu público. E estamos sempre juntos, né? Fazendo o melhor pela nossa cidade, o melhor pela nossa região. De máscara, mas um beijo carinhoso pra quem te acompanha e pra você, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado.